Tô caindo na pampa Beleza, eu vou cair nesse contêiner de cima aqui Tô caindo nesse galpão de cima Ó, caiu um cara aí, Nexus, com tu Junto Vou pegar uma R, vou já pra ir Aqui do lado fora Pô Tu matou os dois? Matei Vou completar minha missão Boa Qual carinha, ô carinha ali? Aonde? Tô vendo Matou? Matei Tem outro Dois tiros em mim Caraca Caraca, é isso que nós Deve ter pegue já Filho da puta Pegou 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 Pessoal Tô mordendo Depois dessa daqui Tu bota É isso aí É isso aí A gente pega O cara aqui O cara aqui Aonde? Acertei coleta Ai 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 Tirei o capa dele né Tirei o capa dele Tirei o capa dele Tirei o outro O cara Queima O cara Teima Nada da quando Tinha ele, será? Como é? Só tinha ele, será? Só tinha ele Tô vendo um carro da polícia ali Vou chamar, logo dois É Aqui atrás eu dei dois tiros no carro Pega esse carro aqui, ó Eu tô com a chave? Eu tô Tá no loot dele a chave ali Caralho, isso aqui tem a fita pra porra Bora Toma a motinha Cara aqui Loucão Tomei já realmente de cara, hein Caralho Eu tô tiro pra caralho em mim, véi Eu já botei a cara tomando helmet Caraceta, bicho Olha isso, véi Ele não errou o tiro não, mano Matou ele, leque Matei Caralho, bicho Toda vez que eu me levantava, ele já acertava Eu nunca passei, véi Acho que é assim, Zinex, olha lá embaixo Ele tá vindo Ei, caiu Capotou Já tirei o capa Boa Calculado Cai, foi calculado, véi Meu Deus, eu tirei o capa dele Aí foi frialmente calculado mesmo É, pode perder até o link nisso Ó, tem outro carro de polícia ali Que não tinha não, né Que só entrou lá Vai entrar dentro da... Entrou Cuidado Da onde? Lá na lojinha do posto Ele entrou agora É o carro lá parado Tô vendo ele lá no posto, ó 73 Tem outro carro aqui, ó Embaixo Vai querer vir pra esse carro aqui Cuidado Pô Era só ele mesmo Não É, peraí Pula, Nex Jogando o fim Caralho Jogou o fim Susto da porra, véi Ó, um jip aí Tô vendo um cara aqui Ó Tu viu? Ah, tu esquerda Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tô lagado Já tomei no cu aqui já Vem Vem pra mim, vem pra mim, vem É, tá Tô lagado Um desceu Cadê tu, véi? Caralho Cara, drogou aqui Dois Porra Oxi Que lag foi esse? Eu tô muito lagado, véi Ah, caralho, véi O cara virou coleta assim Oxi, véi Que lag da porra é esse que eu tô? Eu coletei Eu tô muito lagado Vai dar pra trocar não Tá ouvindo que eu tô Fps caindo aqui É? Aqui é como se fosse Fps caindo Não tá andando o carro, véi Entra aqui no carro Entra no carro Não, eu tô de boa Mas eu tô Mas eu tô Quero saber por que eu tô tão lagado Toma o carro pra rodear eles Pô, ficar dois assim não dá não Vai acabar tomando Matei, matei Matei um Boa Pô, meu carro Eu tô muito lagado, véi O meu telefone tá caindo pra cinquenta Tô tão lagado que a tua voz tá travando aqui pra mim A gente vai morrer por causa desse meu lag Tiro na gente lá na pedra Eles vão ter que sair de lá, véi Vai Sai e leva a bala Só não fica dando muito tiro pra não tomar coxa Tô vendo coxa lá Um jipe Não, calma aí Eles lá Acertei uma Acertei uma em casa Duas Três Quatro Já acertei Vamos lá, vamos lá Senão a gente vai acabar tomando das coxas Deitada é Olha lá, Alex Olha lá Querem ir pra cá Bora Esses caras vão querer ir nesse airdrop aqui É Airdrop caiu aqui Vai Olha lá, dois caras aqui, dois caras E aí? Só calma Aqui, aqui Nossa, véi Ah Moleque Onde que eu tô escutando o tiro Vai Passando fogo aí não Olha lá, o carro da polícia O carro da polícia, Alex, ali ó Embaixo Aonde? O carro da polícia, lá embaixo Vai Olha o carro da polícia, ali ó Eita caralho Eita caralho Na hora que eu fui atirar no cara Então entrou Foi bom que deu só o carro Ó, o cara pegou o R-Drop agora, Alex, ó Tô vendo Tem uma motinha vindo Pra cá? É mesmo Sim Eita, vamos ter que sair, guys Guys Vamos, vamos Vamos lá Vamos lá que dá pra pegar eles Saindo Vamos lá Olha ele aí Caceta, véi Tira o meu coleto Esse fresco Bora, 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 bora Tô vendo um aqui ainda na pedra Aonde? Aí mesmo Caralho Eu dei um capa nele Mas ele também me deu um capa Eu vi também Epa Atrás da gente, Max No gás Entra, entra A carinha que tá só Caralho Ferrou o nosso carro todinho Fela da mãe, véi Cadê aquele outro que tava no gás lá? Tá lá embaixo Tá de carro da polícia também Cadê esse? Tirei aqui Pode, tô trocando lá Tá, vem pra cá Caralho Tirei capa Tirei o colete Tirei o colete dele Matei Nice Cadê o outro? Cadê? Tá lá em cima Tá lá em cima Ah, não Ai Pelo da puta, véi Trumou o meu capa Que que é? Vamos, bota a 12 na mão Relax É, bota a 12 na mão E aí dropa em cima Foda-se Vai Vou dropar Dropei Não morreu Mentira, véi Tá atrás da árvore Tá atrás da árvore Como é que pode, véi? Esse cara não tem morrido, mano Ele vai ter... Fica perto, fica perto Tem bomba não? Matei Boa 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 no gai, mano Ai, ai, ai Aí sim, hein, véi Eu tava gravando, ó Também gravei Então eu nem Eu falei Eu acabei não